Você vai surpreender a todos com este molho de carne moída Primeiramente uma panela, adicione o bacon Meia cebola picada, em seguida adicione o alho E deixe refogar Agora adicione cenoura, carne moída E dá uma lenha refogada Adicione sal, limpa do reino Tomate sem café sem semente E vinho tinto seco O estágio do tomate Em seguida, tante a panela de pressão E quando começar a pegar pressão na panela, você conte 10 minutos O molho já está pronto, agora deixe refusir em fogo baixo E agora é só saborear este delicioso molho com o macarrão da sua preferência E agora é só saborear este ventilation